Salve, eu sou os rubro-negros, Evandro na área, trazendo notícias do Flamengo. E que notícia eu tenho pra você, torcedor rubro-negro? Michael é do Mengão. Agora é oficial, já saiu no GE.com. Todos os influenciadores estão loucos trazendo essa notícia pra você. O robozinho está de volta para o Clube Regatas do Flamengo. Amém, senhor! Foi um parto pra sair a primeira contratação do Flamengo no meio do ano e saiu agora com a volta de Michael. Depois de uma reunião entre o empresário Eduardo Maluf e os dirigentes do Al-Ilau, a rescisão de contrato de Michael com o time árabe foi oficializada hoje. O jogador de 28 anos já acertou seu contrato por quatro temporadas com o nosso Mengão. Michael aí é natural de Pochorel, Mato Grosso. Atuou pelo Flamengo entre 2020 e 2021 com 105 partidas e 23 gols. Ele conquistou seis títulos pelo clube. Um campeonato brasileiro, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e dois campeonatos estaduais. O baixinho é demais. O robozinho esculacha. No último sábado, o Michael foi titular na vitória do Al-Ilau por 4x1 em cima do Onássio, do robozão Cristiano Ronaldo, pela Supercopa da Arábia Saudita. Ele teve uma ótima atuação. Está jogando muito ainda. Tem muita lenha para queimar no Flamengo e Michael está de volta, cara. Nem estou acreditando que isso saiu realmente. Eu estava assustado. Porque o baque que eu tomei, e eu vou falar para vocês, me deixou muito desanimado hoje. Mas essa notícia da chegada do Michael, mano, reacendeu as energias. Reacendeu a vontade de ver o meu Mengão novamente aí voando baixo com o retorno de Michael. Mas não pode parar por aí, diretoria do Flamengo. Não pode parar por aí. Precisamos de novas contratações. Lateral direito e esquerdo em um meia. Precisamos fortalecer cada vez mais para terminar essa temporada em alto estilo. E vamos lá falar sobre o sorteio da Copa do Brasil. Isso sim, mano. Flamengo caiu com Bahia. Isso, torcedor rubro-negro. Flamengo e Bahia nas quartas de finais da Copa do Brasil. Além desse confronto, outros jogos são Vasco e Atlético Paranaense. São Paulo e Atlético Mineiro. Juventude e Corinthians. Os times que jogam em casa na segunda partida são Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Corinthians, além do Flamengo, graças a Deus. Que também vai decidir essa vaga dentro do Maracanã. Nosso primeiro jogo, jogo de ida, vai ser lá no Castelão. Lá onde o Bahia joga. Na verdade, é isso. Vamos agora falar sobre uma situação que eu fiquei muito chateado hoje. Por que eu fiquei chateado? Porque a diretoria do Flamengo, ou ela fez isso de sacanagem. Que eu acho bem viável que isso aconteceu. Porque o Flamengo não deve conseguir contratar, assim, de estalo, um lateral direito. E fez isso para assegurar o Wesley aqui no Flamengo. O que acontece é o seguinte. Oficialmente, o Wesley não vai mais para o Atalanta. Lateral direito, o Wesley, os italianos ficaram aguardando o Flamengo. E a documentação do jogador para agregá-lo dentro do time. Só que o Flamengo simplesmente atrasou os documentos. O Atalanta desistiu da contratação do Wesley. Mano, uma mamatinha dessa que o Flamengo tinha. 20 milhões de euros por um lateral meia-boca, que é o Wesley. Que não joga nada para mim, né? Para mim, um lateral, ele tem que ter os padrões de ser defensivo e ofensivo. Ele só é ofensivo, não tem nada de defensivo. Prejudica demais a linha defensiva do Flamengo. E o Flamengo poderia se livrar dele e não conseguiu por incompetência da diretoria do Flamengo. Ou fizeram isso de propósito. Que eu estou achando muito claro que foi isso que aconteceu. A diretoria do Flamengo, devido às condições que o Flamengo hoje se encontra, sem jogadores contundidos, lesões, jogadores que podem sair, segurou o Wesley na marra. E segurou bem mal, porque dava para ter lucrado muito bem com o Wesley. Cara, ridículo o papel do Flamengo. Assim, profissionalismo zero em relação a isso. Se eles fizeram isso de sacanagem, isso aí é lamentável. Torcedor Rubro Negro, quem ainda não é inscrito aqui do canal, quem não faz parte da família Flabrabos, se inscreva agora. Notícias do Flamengo na manhã e na parte da tarde. Já lancei vídeo na parte da manhã falando sobre a possível definição da saída de Michael Duau e Lau e a assinatura do contrato. E aconteceu agora à tarde, estou trazendo para vocês também. Então, a notícia aqui é igual pão de padaria. Sai quentinha na hora para você. Então, se inscreva, amassa com força o dedo no like. E não se esqueça de acionar o sininho das notificações. Vou ficando por aqui. Fui!